Felicidade Oh, meu bem, eu não vou ser feliz Pois sem você, meu mundo não tem prazer Só você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder Você é tudo que eu sempre quis Vem pra perto de mim, vem me fazer feliz E assim eu vou sempre te seguir Com todo o calor que existe dentro de mim Só você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder Só você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder Você é tudo que eu sempre quis Vem pra perto de mim, vem me fazer feliz E assim eu vou sempre te seguir Com todo o calor que existe dentro de mim Só você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder Só você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder Você é minha vida, eu preciso de você Conta pra mim, tô te esperando, não quero te perder